O Bom Dia Bahia faz um alerta importante agora relacionado a uma doença que eu não sei se você já ouviu esse nome, escabiose. Essa é uma doença que provoca uma coceira intensa, vermelhidão na pele, bolhas também e o contágio é muito fácil. O aumento de casos dessa doença aqui em Salvador liga um alerta para os cuidados. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Coceira intensa, pequenas bolhas e vermelhidão na região infectada. Esses são os sintomas de uma doença altamente contagiosa, transmitida por um ácaro parasita. Ligia está sentindo na pele os danos causados pela escabiose. Com uns 10 dias mais ou menos, porque é rápido, ela apresentou bolhas na mão que ficava minando. Quando chegou lá, três médicos constataram que era a escabiose e passou todo o medicamento. Tanto que o processo é tão lento que até hoje ela ainda tem, já tem mais de um mês. Mas, você sabe o que é escabiose? Escabiose é uma doença infectocontagiosa causada pelo sarcóptis, que é como um bichinho que ele vai fazendo túneis dentro da pele da gente. Coceira principalmente e essas bolinhas que podem ser avermelhadas, parecendo picada de inseto ou lesões de espinha pelo corpo inteiro. No caso de Ligia, toda a família foi infectada pela sarna humana. Começou com meu primo, de três anos, ele ficou cheio de carocinhos e nisso minha priminha de quatro meses chegou do hospital, que ela estava internada, e também ficou com esses caroços. Uma semana depois eu comecei a perceber que eu estava com uns carocinhos na barriguinha que coçavam muito. Então eu marquei, aí quando chegou lá ela constatou que era escabiose. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, a doença não faz parte da lista de notificação compulsória do Ministério da Saúde. Ou seja, os casos que chegam nas unidades de saúde da capital não são computados. Já a CESAB informou que o tratamento da escabiose é essencialmente ambulatorial, de atendimento especializado com o dermatologista. Neste caso, Ligia procurou o posto de saúde, mas teve que gastar do próprio bolso para comprar os remédios. Uma loção custa mais barata que eu achei é R$ 21,00. Eu uso três por semana, ou por semana, fora dele, que é diferente, porcentagem diferente. Então, assim, quem não tem condição de fazer o tratamento, quem não tem condição de deixar de comprar um feijão para comprar uma loção, né? Fora quem pode tomar um remédio de verme, que no posto também não dá, tem que comprar. Então, assim, eu queria pedir para o órgão de saúde rever se realmente está tendo um surto nessa área, para ver se não poderia estar liberando medicamento para as pessoas que não teriam condição de comprar. A escabiose tem cura, mas a prevenção é a principal forma para evitar a doença. Medicação oral para interromper realmente o ciclo dele, medicação tópica que vai intoxicando o sarcóptis, né? Ele vai matando o sarcóptis. E o sabonete de enxofre. Tá aí, então. O alerta é importante para você, se você está com um desses sintomas, né? Como Érica, dermatologista, fez aí esse alerta, doutora Érica, para a gente, com relação ao aumento de casos lá no consultório, né? A gente procurou, como você viu aí na reportagem, a Secretaria Municipal de Saúde. Não há dados com relação a essa doença pela Secretaria Municipal, nem Secretaria Estadual de Saúde. Mas se você tiver um desses sintomas, procure sim atendimento médico. A gente viu também a Lígia falando, né? Da dificuldade de ter acesso a esses medicamentos, porque não são fornecidos pelo SUS. Mas é importante o quanto antes, já que é algo que pega muito fácil, passa para a família toda, perceber os sintomas, já procurar atendimento e já começar o tratamento.